...oito semanas. São 12 cursos no total. O base... Agora, 2 horas e 34 minutos, pelo horário de Brasília, a gente interrompe a nossa programação para informar que morreu aos 87 anos o ator Luiz Gustavo, vítima de câncer, em Itatiba, interior de São Paulo. Luiz Gustavo Blanco nasceu em Gotemburgo, na Suécia, em 1934 e interpretou personagens que marcaram época na telenovela brasileira. Viveu Beto Rockefeller, protagonista da novela de mesmo nome da TV Tupi, em 1968. Estreou na Globo em 1976, na primeira versão de Anjumal, e fez o detetive Mário Fofoca de Elas por Elas em 1982. Luiz Gustavo também deu vida ao inesquecível Tio Vavá, do humorístico Sai de Baixo. Em 2018, o ator foi diagnosticado com câncer no intestino e se afastou da televisão. Em fevereiro, foi vacinado contra a Covid-19 em Itatiba, cidade onde morava, no interior de São Paulo. Você vai ver mais detalhes e a despedida ao ator Luiz Gustavo na próxima edição do Jornal da Globo News, que começa às 3 da tarde. Até lá. Minha casa, estou morando na...